Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor Deus está aqui, dos anjos adorado, adoremos a Cristo Redentor Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bem-dizei ao Senhor Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória, amor eterno a Ti, ó Deus de amor Unamos nossa voz a dos cantores, do coro celestial Deus está aqui, ao Cristo dos altares, exaltemos com gozo angelical Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bem-dizei ao Senhor Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória, amor eterno a Ti, ó Deus de amor Jesus acende em nós a viva chama do mais perfeito amor Deus está aqui, está porque nos ama como Pai, amigo e bem-feitor Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bem-dizei ao Senhor Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória, amor eterno a Ti, ó Deus de amor Salve Maria, salve Jesus nosso irmão Santa esperança, vive no meu coração A paz eterna é nosso galardão Se recebemos com respeito a comunhão Eucaristia, ela nos traz Santa alegria e muita paz A doce vida é Jesus nosso irmão Alimento santo para a salvação Ó maravilha, Deus lá do céu Desce a terra, sob este véu O seu amor O seu amor pode transformar Humildes almas em santos para o altar A Eucaristia, ela nos traz A Eucaristia, ela nos traz Santa alegria e muita paz A doce vida é Jesus nosso irmão Alimento santo para a salvação 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 Volta-me, ó bom Jesus, ouve-me e dentro de Tuas chagas Esconde-me, não permitas que eu me afaste de Ti Do inimigo, defende-me e na hora da minha morte Chama-me e manda-me a Ti Para com Teus santos adorar-Te e amar-Te pelos séculos sem fim Paixão de Cristo, conforta-me, ó bom Jesus Ouve-me e dentro de Tuas chagas Esconde-me, não permitas que eu me afaste de Ti Do inimigo, defende-me e na hora da minha morte Chama-me e manda-me a Ti Para com Teus santos adorar-Te e amar-Te pelos séculos sem fim Anjos, cantai comigo Anjos, não vai sem fim Dá graças, eu não consigo Anjos, dai-as por mim Anjos, dai-as por mim Canta serena minha alma Bela joia em Ti remuz Já acolheste a rica palma Já desceu a Ti, Jesus Já acolheste a rica palma Já desceu a Ti, Jesus Oh, Jesus Que amor tão terno Oh, Jesus Oh, Jesus Que amor eu Teu Deixas o trono supremo Vens fazer da terra ao céu Deixas o trono supremo Vens fazer da terra ao céu Eu quisera Eu quisera Jesus Jesus adorado Teu sacrário O desejo De amor rodear De amor rodear Quanto invade Quanto invade O meu coração O meu coração Eu quisera Nesta noite Nesta noite e dia A Teus pés Em humilde oração Pelas almas As mais pecadoras As mais pecadoras Eu Te peço Jesus O perdão Dá-lhes Dá-lhes todo Amor Amor e carinho Todo afeto Do Teu coração O desejo O desejo De ver Te adorado Tanto Tanto invado Tanto invado Almas Almas Que não Te conhecem Eu quisera Eu quisera Te ver Te adorado Te ver Te adorado Tanto invado Tanto invado O meu coração Eu quisera Eu quisera Eu quisera Esta noite e dia A Teus pés Em humilde oração E se um dia Meu Jesus amado Meu desejo Se realizar Se realizar Ei De amar-Te Por todos Aqueles Que Jesus Não Te querem Amar O desejo De ver Te adorado Tanto invado Tanto invado O meu coração Que eu quisera Esta noite e dia A Teus pés Em humilde oração Que eu quisera Que eu quisera Esta noite e dia A Teus pés Em humilde oração A Teus pés 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 Uma